O combate classificatório é o título das duplas da WWE, o Street Profits encarando os campeões Jimmy Jey Uso, caso eles vençam, aí sim serão declarados desafiantes número 1. Daí o golpe duplo em cima do Angelo Dawkins, pra cima o Jimmy Uso, dá uma olhadinha no Montez, chute no Angelo. Finalmente, finalmente acordaram os campeões, estão trabalhando agora, como a gente conhece o trabalho deles. As cordas, o Amfibio ali dando um alerta para o Jimmy, o Jey aproveitou para acertar o Angelo, o Amfibio não viu. É, Amfibio, ceguinho. E agora o Jimmy tirando uma ali, vai lá, vai lá. Mãozinha, passa pro outro. Acabou indo para o lado errado o Angelo Dawkins, território inimigo, que é que aconteceu o Jey. Está aí apontando para o céu, fazendo sinal de número 1, é o da vez. Avalancha no corner. Pode ser um, dois. Acertando o rosto do Angelo Dawkins. Nossa, que sequência aqui, do Jey Uso em cima do Dawkins. Esta noite teremos um combate quatro fatais feminino. Quatro super estrelas no ringue. A vencedora será a adversária de Bianca Belair pelo título feminino do Raw, no Man in the Bay. Copo do rosto do Angelo Dawkins, que está caído. Dominando, dominando agora os irmãos Uso, o combate. Ai, 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 ai. Esse golpe é terrível. É. Esse golpe é terrível. Sofrendo bastante o Angelo Dawkins, bastante. Não passa, não consegue passar para o Ford. Os irmãos Uso dominando. Esta noite, a comemoração de Bob Lashley. O todo poderoso, que levou a melhor contra Homos e MVP. Um contra dois no Hell in the Cell. Tomando o grito de Uso. Lá vem o Jimmy, riqueixe no córner. Esmagou a cabeça do Angelo Dawkins. Volta a fazer a saudação do Bloodline. Quer passar a mão, hein? Então, toma. Man in the Bay no dia 2 de julho. Final de semana. Feriado nacional americano dia 4 de julho. E a nossa grande festa do Money the Bank será em Las Vegas. Onde Roberto Figueroa tentou ficar junto. Várias vezes. Para cima e seguir. Giro potente agora do Jimmy Russo. Ali se enroscando com o juiz. Cloutline do Jay. Mazon, filho. Presta atenção aqui ao que está dizendo Montesford. É, o trabalho é dos campeões, dentro e fora do ringue. Continua o sacrifício aqui, no sacrifício, o Angelo Dawkins. Nossa, tirado contra os degraus de aço.